Então quer dizer que em Minas Gerais o Atlético também é favoritasse para ganhar o Mineiro. Na tua opinião, qual que é o grau de favoritismo do Atlético para vencer o Mineiro que está em curso? Você tem um jogo contra a América, dia 6 do Cruzeiro, o Galha é tão favorito assim para vocês? É claro que todo mundo vai falar pelo que a gente fez ano passado, né? Mas se a gente não mostrar dentro de campo isso não vale de nada. A gente tem que procurar estar sempre evoluindo, sempre buscando mais. Aqui não pode existir zona de conforto. Eu acredito que a gente está no caminho certo, temos trabalhado muito duro para chegar em todas as finais desse ano. Espero que assim aconteça. O clássico mais difícil será o de sábado ou do dia 6 diante do Cruzeiro? Obrigado, Jair. Clássico é clássico. Clássico é sempre difícil. Jogar contra o América é difícil, jogar contra o Cruzeiro é difícil. É importante a gente respeitar todos os adversários que a gente tem. O América e o Cruzeiro são esses. Então, independente do clássico, o clássico é sempre difícil. E aí